No início eu fiquei um pouco chateado, inclusive eu até procurei a Renata e falei assim, Renata, pô, vai ir. É um investimento que eu tô fazendo pra ficar lendo manual. Eu sou empresário, eu tenho dois restaurantes em Brasília e em Goiânia, e com a questão da pandemia, a gente foi obrigado a fechar esse restaurante. Era restaurante 24 horas, a gente tá funcionando só durante o dia, com o time reduzido, e aí eu me vi na segunda opção de fazer esse curso. Eu ando de bike desde os 13 anos, meu primeiro emprego foi na oficina de bike. Eu vim pra aprender, me profissionalizar e entrar nesse mercado e abandonar o mercado de restaurante. A escola partitou é referência, né? Eu desconheço qualquer outra referência que tem. Não tem só o nome do Brasil, tem um nome no mundo, né, no que se diz a bike, e pelos professores também. Assim, o Henrique, o Kaique, o Ricardo, tem vários conteúdos adicionados, qualquer coisa que você pergunte, eles têm a resposta ali, se não tem, corre um, corre no outro e traz a resposta pra gente. E baseado no que eu digo na lei, né, é no manual. Então, ó, tá aqui no manual, página tal, não é eu que tô falando. No início, eu fiquei um pouco chateado. Inclusive, eu até procurei a Renata, e falei assim, Renata, o investimento que eu tô fazendo pra ficar lendo manual, eu falei assim, não, você precisa entender que isso aqui, ó, é necessário. Não tem como a gente dar uma aula pra você só no conhecimento do professor. Senta lá e pega. E depois, entendendo o porquê que se gastava praticamente 50% do período em estudando, né, onde estavam as diretrizes técnicas pra gente pegar e colocar em prática. Então, me chamou muita atenção nisso, porque se fosse em qualquer outro lugar, eu creio que eles iam mudar o jeito da aula pra poder satisfazer o meu ego, né. Mas não, foi ao contrário. Pra mim, o que era ruim ficou bom. Eu não senti falta de praticar mais. Tudo terminou no tempo hábil, não faltou e nem sobrou demais. Mas, assim, pra mim foi 100% de aproveitamento. Então, o maior preconceito que se tem, que, assim, eu vejo, né, tanto dos alunos que estão aqui hoje, é assim, cara, mas você vai virar mecânico de bicicleta? O que você tá doido? O que você tem na sua cabeça? É que, assim, venha, venha, é... Eu acho que quando a pessoa, ela fala por você, ela tá falando por ela, porque ela não é você. Então, assim, vem, ah, é longe, é caro. Não existe investimento caro quando ele é feito em você. Então, eu falo assim, é um sonho, só vem.